Oi galera, aqui é mais um vídeo aqui no canal, hoje chegou finalmente a minha Playblade Galera, se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e vamos abrir Gente! Galera, olhe isso, olha isso galera, Prominis, o Balcash, calma mãe, vai quebrar o lançador ali em cima, que linda, esse é o Balcash, mãe me ajude, quer abrir aqui por cima? Gente, é muito lindo o lançador, olha isso gente, olha, gente, agora vamos montar tudo aqui, primeiro eu vou montar pelo meu favorito, Devastante Belfire, ele já voou, gente, esse é lindo, vamos ver se eu fico, calma gente, ó gente, agora vamos encaixar ele aqui no lançador, gente, como é que encaixa? Pai, como é que encaixa? Pai, como é que encaixa? E aí E aí